E a CMTU está padronizando placas para a parada rápida de 15 minutos. A Avenida São Paulo. Aqui, uma nova placa já foi instalada. Essa vem com um recado aos motoristas. É preciso deixar o pisca-alerta ligado. Que seja bem explicado o seguinte, quando dá chegada do agente no local, o pisca-alerta deverá estar ligado. E é claro que o agente, na verdade, vai contar a partir da sua chegada no local, 15 minutos. Caso isso não aconteça, mesmo com o pisca-alerta, o condutor será autuado. Londrina possui 40 vagas rápidas, aquelas em que os motoristas podem estacionar por até 15 minutos. 18 ficam no quadrilátero central. Aqui em frente à Biblioteca Municipal surgiram duas novas vagas, por conta da mudança na disposição dos táxis. E em outros pontos do centro também. Na rua de Rio de Janeiro, Sousa Naves, na JK nós temos. E em torno, como foi citado, em torno do quadrilátero central da cidade tem essas placas que nós estamos aí revitalizando. A vaga respeita uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito. Somente no ano passado, 62 motoristas foram autuados em Londrina por conta dessa infração. Neste ano, já são 50, mas é que houve mudanças na legislação que até o ano passado não especificava se o motorista havia estacionado na vaga de 15 minutos, reservada para idosos ou para deficientes físicos. Além disso, a multa ficou mais rigorosa. Passou de R$ 53,20 para R$ 127,69. Uma multa grave, 5 pontos na carteira.